Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra, clicando no card. Você ser um mestre de sala oficial, uma porta-bandeira oficial, há 60 dias do carnaval... É muito complicado. É uma loucura. É muito difícil. Não tem outra palavra que precisa dessa, né? É loucura a questão. Por mais que eu e o Dani tínhamos e temos bastante cumplicidade, a gente realmente é um casal. Um casal que briga, um casal que xinga, um casal que daqui a pouco está fazendo amor, daqui a pouco está se matando de novo. Mas o meu medo era assim... A terceira milênio, eu estava com um projeto muito bacana de carnaval. Eles estavam no acesso, né? Acesso 2, e eles queriam voltar para o acesso 1. E a gente assumia essa responsabilidade. O Dani tem... Ele tinha um estilo completamente de dança diferente da minha. A gente dançou apenas um ano. A gente só se conhecia, se conversava, mas... E há muito tempo, né? Em 2003. Sim. Muita coisa muda, né? Evoluiu muita coisa. E aí o meu medo era não corresponder a expectativa da escola. Não pela escola, de forma alguma. Era pegar essa carga de seis meses, que foi até menos, né, Dani? Porque dois meses, praticamente, e não corresponder. Nós não tivemos Natal. A gente não teve Natal, nós não tivemos Réveillon. Foi mesmo. Nesse momento... E aí o meu Obrigado.